O ESCAPOLÁRIO DE NOSSA SINHORA DO CARMO O ESCAPOLÁRIO DE NOSSA SINHORA DO CARMO Se Deus o concedeu ao mundo por honrar Sua Mãe e ajudar a salvar e proteger os Seus filhos justos e pecadores? Foi em 16 de julho de 1251 que Nossa Senhora, aparecendo a São Simão Stock, superior-geral dos Carmelitas, lhe o entregou, dizendo, «Recebe, meu filho, este escapolário da tua ordem, com um sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os Carmelitas. O que com ele morrer, não padecerá o fogo eterno». Este é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e prenda de paz e da aliança eternas. 70 anos mais tarde, apareceu a Virgem ao Papa João XXII, confirma esta promessa e acrescenta outra, chamada do Privilégio Sabatino, em que, mediante determinadas condições, a alma do confrade Carmelita será livre do Purgatório, será estiver, no sábado seguinte à sua morte. Os soberanos Pontífices consideram como pertencentes à ordem do Carmo todos os que recebem o escapolário. Para que todos possamos sofrer das graças inerentes ao escapolário, Sua Santidade, o Papa Pio X, em 16 de dezembro de 1910, concedeu que o escapolário, uma vez imposto, pudesse ser substituído por uma medalha que tenha, de um lado, Nossa Senhora, sob qualquer invocação, Carmo, Dores, Conceição, Fátima, etc. e, do outro lado, o Coração de Jesus e benzida com o simples sinal da Cruz na intenção de substituir este escapolário. Em 28 de janeiro de 1964, o Papa Paulo VI concedeu ainda que todos os sacerdotes pudessem impor o escapolário e substituí-lo pela respectiva medalha, pois até aí era privilégio dos Padres Carmelitas e de outros sacerdotes que o pedissem à Santa Sé. E nisto se mostra o desejo da Santa Igreja de que todos os tragam. CONDIÇÕES Primeiro, para a primeira graça, isto é, ser livre do fogo do inferno, a mais importante, ter recebido este escapolário imposto pelo sacerdote e trazê-lo ou a medalha que a substitui. Morrer com ele ou com a medalha, o que significa que se saiu deste mundo em estado de graça santificante. Segundo, para a segunda graça, isto é, o privilégio sabatino, ser liberto do purgatório no primeiro sábado, depois da morte, se para lá se foi. CONDIÇÕES Além das condições para a primeira graça, que é a mais importante, é guardar ainda a castidade própria de cada estado, que, aliás, já é obrigatória para todos por mandamento divino. Rezar sabendo ler todos os dias o pequeno ofício de Nossa Senhora, ou, se não se sabendo, abster-se da comida e da carne nas quartas-feiras e sábados. Estas condições podem ser comutadas. Arezo do ofício e da abstinência de comida de carne, por um sacerdote, o que imposto o escapolário, ou o confessor, por outra ou a barpia, por exemplo, a reza de sete pais nossos, sete avemarias e sete glórias, ou pela reza do terço, ou por outra mais fácil. Quem reza o terço todos os dias, esse vale, sem ser preciso mais nada, podendo aplicá-lo por todas as intenções acostumadas. O sacerdote que reza o ofício divino, também já cumpre, sem ser preciso, outra comutação. Aos homens e as crianças, que normalmente rezam menos que as mulheres, podem-se comutar por três avemarias, rezadas diariamente. Assim aconselhava o Santo Padre Cruz, que foi um grande apóstolo do escapolário. Quem o pode receber? Todos os católicos que o peçam, o podem receber, imposto por um sacerdote. Podem-no receber ainda as crianças batizadas, mesmo inconscientes, e os doentes destituídos dos sentidos, pois parte-se do princípio que, se conhecessem o seu valor, o quereriam receber. É óptimo costume de o pôr logo no dia do batismo. O escapolário é de tecido de lã de cor castanha ou preta, mas o mais comum é o de cor castanha. O escapolário, uma vez vencido, não precisa de nova benção. O valor do escapolário está no tecido de lã com a benção própria, e não nas imagens que costuma ter. Pode ser lavado, podem-se mudar os cordões, pode ser revestido de plástico para não se sujar, etc. Devemos andar sempre com ele ou com a medalha e, sobretudo, tê-lo à hora da morte. Nunca o deixemos, mesmo ao tomar um banho. Quem o recebeu e deixou de o trazer consigo, basta que comece de novo a usá-lo ou a medalha, sem precisar de nova imposição. Sua Santidade Pio X concedeu que os militares, em campanha, possam impor a si próprios o escapolário ou a medalha, uma vez vencidos pelos sacerdotes, e que, tendo acabado a sua missão, continua a usufruir todas as graças e privilégios a ele inerentes, sem terem, digo, de o receber de novo. Certamente que o escapolário não dispensa dos sacramentos, que são os meios instituídos por Nosso Senhor como via normal para nos santificar, nem dispensa da prática das virtudes. Não mete no Céu as almas em pecado mortal, mas ajuda a bem receber os sacramentos e a conversão da alma e a perseverar no bem. Ajuda a sair do estado de pecado mortal, onde houver o mínimo de boa vontade. O escapolário do carmo é um dom misericordioso do Céu, obtido por Inter-Santa Mãe da Misericórdia, já que os justos e os pecadores custaram o sangue de Jesus e as lágrimas e dores de Maria Santíssima. Caros irmãos e irmãs, Jesus já tinha dado a Sua vida para nos salvar, mas desejando salvar todos os homens ao longo dos séculos, enviou muitas vezes Nossa Senhora, Sua e Nossa Mãe, com mensagens divinas, cheias de grandes promessas, para colaborarmos com eles na salvação das nossas almas. Quantas aparições de Jesus e Maria nestes dois mil anos de Cristianismo! Lembremos que Nossa Senhora do Carmo, aquela Senhora que apareceu em 1251 a São Simão Stock, apareceu também aos pastorinhos de Fátima. Aceitemos o convite de Maria e comecemos a usar. se ainda não usamos os capolários do Carmo. A bênção de Deus Onnipotente e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre Vós por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.